Música Saudações queridos devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida, eu sou o missionário redentorista Padre Henrique Maciel e chego até você para mais um especial de bênçãos, nós que hoje queremos rezar de modo muito especial pelas crianças. Convido você desde já a se inscrever no nosso canal, a curtir, a compartilhar, ative o sininho para que você fique por dentro de todos os nossos vídeos. Assim nos fala Jesus no Evangelho de Marcos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Muitas vezes nós ouvimos ou dizemos estas expressões, ah, quando eu era criança não era assim, ah, bom era no meu tempo, quem nunca usou uma frase como esta? Trazemos marcado na nossa memória muitas alegrias e aprendizados deste tempo especial. Todas essas experiências foram importantes para que nos tornássemos quem somos. Se a nossa infância nos marcou positivamente, tenhamos gratidão por tantas alegrias. Se foram tempos marcados por dificuldades, agradeçamos a Deus por termos superado este tempo e lancemos o nosso olhar para frente, com fé, com esperança. Hoje a infância é vivenciada de maneira bem diferente dos nossos tempos, mas isso não faz com que ela seja melhor ou pior, é apenas diferente. É fase de ensinar estes pequeninos a não perderem a sua essência e também aprendermos com eles. A termos um coração puro, sem malícia, sem maldade, sem preconceito e cheio de amor. As crianças nos precedem no reino dos céus e são presentes de Deus para nós. Bênçãos de Deus em nossa vida, nós que um dia fomos crianças, nós que também convivemos com crianças. Vamos rezar juntos para que as nossas crianças, como Jesus, cresçam em tamanho, sabedoria e graça diante de Deus e diante de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos, Senhor, Pai de bondade, Deus de infinito amor e misericórdia. Pedimos a vossa bênção sobre todas as nossas crianças, para que se desenvolvam, para que sejam formadas pelas nossas palavras, atitudes e exemplos. Que busquem a vós, Senhor nosso Pai do céu, e encontrem em vós a segurança, a sabedoria, a inteligência, que sejam guardadas pelos seus anjos, para que nenhum mal as visite. Pedimos que vossa Mãe, Maria Santíssima, nossa Mãezinha do céu, interceda sempre por todas as nossas crianças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.